Foi realizada nesta quinta-feira a solenidade de entrega da modernização e ampliação do Banco de Alimentos de Poços de Caldas. Com a modernização, o banco conta agora com uma câmara fria de 15 metros quadrados, um novo caminhão refrigerado, novas rampas foram instaladas, paletes e uniformes adquiridos e outros equipamentos para aprimoramento do serviço prestado no município. A intervenção foi realizada com investimentos do governo federal na casa dos R$ 400 mil e com parte de contrapartida do município. O Banco de Alimentos é um equipamento público que garante, por um lado, a aquisição de alimentos da agricultura familiar, e por outro lado, a distribuição desses alimentos a quem realmente precisa. Famílias em situação de risco e vulnerabilidade social, entidades sociais parceiras do Banco de Alimentos, e para além disso, criar também uma raiz social nas empresas, nos grupos que estão ajudando o Banco de Alimentos, agradecer muito aqui ao Sesc que nos fez essa doação grande de 6 alimentos, enfim, um equipamento público que visa garantir realmente uma alimentação saudável a quem dela precisa. Olha, nós tivemos aí a aquisição de um caminhão, zero quilômetro, também da garagem para pôr esse caminhão, tivemos também paletes, compra de paletes, computadores, também a câmera fria, construímos também, reformamos calçadas, e o alambrado dando mais segurança para a gente atender melhor aí a nossa população. Agradecer aí ao governo federal, uma parceria importante, e tivemos uma contrapartida pequena do município aqui com uma obra fundamental, trazendo melhores condições ainda para a nossa Secretaria de Promoção Social entender as pessoas mais carentes. Também esse carro refrigerado aqui que nós ganhamos, que vem somar a essa qualidade de serviço, agradecer ao Sesc a doação de mil cestas e também mil kits de higiene, é fundamental essa parceria das empresas da cidade, da população em geral, que possa estar nos ajudando. Vocês vão ver aqui, seja um amigo doador, eu quero aqui um WhatsApp, então quem quer ajudar, quem quer doar, vai ser muito bem-vindo, agradecemos a todos, parabenizamos aqui todos os nossos funcionários, todos os responsáveis, para hoje a gente poder estar aqui entregando esse grande equipamento aqui para a nossa população. O Banco de Alimentos de Poços fica na Avenida Presidente Venceslau Brás 2222, no Jardim Filadélfia. O telefone para contato é o 3697-2279. E aí